Sustentabilidade, educação ambiental, palavras meio complexas para crianças. Mas como trabalhar esse tema com os pequenos? Em busca desta resposta, coordenadores de todas as escolas do município se reuniram na manhã da última quarta-feira. O encontro contou com a presença dos jovens do programa Encontrarte, que apresentaram as vivências da cartilha ao Encontro da Vida. Esse convívio dos jovens como ensinantes e os adultos como aprendentes é sempre uma experiência muito positiva. Despertar a criança interior de cada um de nós e fazer com que elas dancem, com que elas façam a ciranda, aplaudam e se abracem. Isso aconteceu tudo aqui. E a mudança do paradigma de educação ambiental é uma coisa muito chata. Se a gente pensa em termos de sustentabilidade, como um bojo muito grande, um grande abraço, onde vários setores da vida se encontram, inclusive a educação ambiental, mas principalmente preservar a questão das relações humanas. Isso aconteceu aqui com muita alegria, com muita leveza e foi muito bom. Sabe aqueles dias em que estamos de mau humor? Aqueles dias em que não desejamos nem um bom dia ao nosso colega de trabalho, ou não damos nem um sorriso. Afinal, quem nunca passou por isso? Durante as atividades propostas pela cartilha, os educadores tiveram a oportunidade de saber a importância do cuidado consigo mesmo, com o outro e com o mundo, através de pequenos gestos, como o abraço, o sorriso, ou melhor, o amor pelo próximo. Hoje a gente fez uma nova experiência, eu acho, porque a gente sempre está lá, sentado na cadeira, recebendo as orientações. E hoje a gente estar aqui foi, acho que, mais ou menos uma realização, porque a gente está passando algo sobre a gente mesmo, sobre o próximo, e como sempre está melhorando, e como fazer o bem para a gente e para os outros. Eu acho que foi uma ação muito importante, eu penso que o cuidado com a gente mesma, o cuidado com o outro, o cuidado com o ambiente, com o planeta, é uma ação que precisa realmente ser tratada, e principalmente na área da educação. Como que a senhora se sente depois de passar por essas vivências? Então, eu falei, a palavra que eu escolhi foi alegria, a gente percebe que a gente pode tratar da gente mesma, do outro e do planeta com alegria, com leveza, e não com um peso. Então, eu estou me sentindo muito bem, muito alegre, feliz e leve. Depois de passar pelos três caminhos, os educadores apresentaram aos colegas músicas que transmitem a mensagem de cada vivência. A cartilha foi levada pelos representantes das escolas e agora será trabalhada da mesma forma com os alunos, que daqui a alguns anos serão agentes multiplicadores de sustentabilidade. Meio ambiente. A mudança começa por cada um de nós.